Eu me chamo Rodrigo Oliveira, sou cientista político, estou aqui em Porto Alegre para fazer um convite, um convite importante em todo o país. Venham para o dia 23, 24, a jornada de mobilizações em defesa da democracia. O Brasil está sob a intervenção de um golpe que produz atrocidades a cada dia. A próxima que querem produzir, além da entrega de todo o patrimônio, é caçar o direito de Lula a concorrer. Vamos dizer não a isso, interromper o golpe, reestabelecer a democracia e voltar a sonhar com o Lula 2018.